Todo mundo gosta de acarajé Todo mundo gosta de acarajé O trabalho que dá pra fazer é que é Todo mundo gosta de abará Todo mundo gosta de abará Ninguém quer saber o trabalho que dá Ninguém quer saber o trabalho que dá Quem quiser vá tapar ou que procure fazer Primeiro o fubá, depois o dendê Procure uma nega baiana ou que saiba mexer Que saiba mexer, que saiba mexer Procure uma nega baiana ou que saiba mexer Que saiba mexer, que saiba mexer Bota castanha de caju, um bocadinho mais Pimenta, malagueta, um bocadinho mais Bota castanha de caju, um bocadinho mais Pimenta, malagueta, um bocadinho mais Amendoim, camarão, ralo um coco Na hora de machucar Sal com gengibre, cebola, iaiaia Na hora de temperar Não para de mexer Que é pra não embolar Panela no fogo, não deixa queimar Com qualquer dez mil réis e uma nega Se faz um vatapá Se faz um vatapá Se faz um vatapá Com qualquer dez mil réis e uma nega Se faz um vatapá Se faz um vatapá E que bom vatapá Bota castanha Pimenta, malagueta Bota castanha de caju, um bocadinho mais Pimenta, malagueta, um bocadinho mais Bota castanha de caju, um bocadinho mais Um bocadinho mais Um bocadinho mais Quem quiser vatapá Ô, que procure fazer